Oi gente, tudo ótimo, porque agora a sua sexta-feira virou festa, meu menino, e tá na hora do nosso delicioso e indispensável café com fofoca, que hoje vem acompanhado de esclarecimentos. Pois é, né menino, como vocês viram ontem nas nossas redes sociais, inclusive se você ainda não segue a gente aproveita pra seguir lá, pra ficar por dentro das sofocas e também comunicados importantes como o de ontem, né? Quando a gente falou que virou festa de quarta-feira tinha sido removido do YouTube com a justificativa de que a gente tinha violado uma das políticas da plataforma. Fomos censurados, senhoras, é isso, em pleno ano de 2022 o virou festa foi censurado, Titi e Xandeco, censurados, é um absurdo, e sabe por culpa de quem ainda? Do Tiro Lipa, meu Deus que derrota, gente. Você imagina que quando acontecesse uma coisa, você ia ser uma pessoa aí super poderosa, enorme, né? Foi uma morte terrível, gente, uma morte terrível, foi uma baixa em nossa carreira, o Tiro Lipa, por causa do Tiro Lipa. Olha, mas olha, mesmo tomando o maior cuidado pra não exibir explicitamente as imagens do Tiro Lipa assediando as meninas na farafa da GK, pra também não expor elas ainda mais, né? O YouTube entendeu que o conteúdo do nosso vídeo de quarta-feira violava a política do site e removeu tudo do ar, gente. Aí a gente tem aqui um histórico maravilhoso, né? Que depois de Record TV e Ana Hickman, agora a gente levou a divertência do YouTube por causa do Tiro Lipa. Do Tiro Lipa, minha senhora. Você vê que tá tudo ali, né? Tudo mesmo saco. Tudo é, tudo é, tudo merda do meu saco, é assim que fala. Bom, e desde ontem de manhã a gente tá em contato com o YouTube contestando a decisão deles, né? Porque o nosso vídeo ia exatamente contra do que o YouTube usou como justificativa pra ter removido o vídeo, né? E hoje de manhã a gente recebeu a resposta deles dizendo que o vídeo não vai retornar ao ar, né? Mas a gente também foi orientado pra uma pessoa de lá do YouTube a repostar o vídeo censurando essas imagens que causaram a tal da remoção, né? E aí é o que a gente decidiu fazer, né? Ah, sim. Afinal de contas, gente, a cobertura da farofa da GK é sempre um dos maiores momentos do Virou Festa ao longo do ano. Pra vocês terem ideia, a farofa da GK aqui no Virou Festa só perde pra nossa super cobertura do BBB, que é um sucesso gigantesco, é o melhor momento do Virou Festa no ano, né? Faria muita falta, um dos três vídeos da farofa desse ano não tá disponível aqui no Virou Festa, né? Isso sem contar, minha gente, todo o trabalho que nós e a nossa equipe tivemos pra produzir, não só o vídeo removido, né? Mas toda a cobertura da farofa de GK. A gente dormiu tão pouquinho, né? A gente ficou acompanhando tudo, olhando stories de todo mundo. Foi uma loucura, né? Inclusive, esse vídeo que foi removido foi um vídeo que teve patrocínio. Ele foi patrocinado pelo Novo Antirressaca. Então foi uma sacanagem tripla, sabe? Do YouTube, sim. Uma sacanagem com a gente, com vocês e com o Novo, que confiou em nosso trabalho e tá apoiando o Virou Festa agora, né? Exatamente, né? Então, pra quem não conseguiu assistir o vídeo, essa é a chance, né? E pra quem já viu, bora cestar com o Vale a Pena Ver de Novo do Virou Festa. É isso aí. Então, aquele conselhão de sempre. Aperte bem os cintos, porque as emoções serão fortíssimas. Mas é óbvio que nós vamos redescascar esse abacaxi pra você, velhão. Bom, pra começo de conversa, a gente precisa analisar o look principal da GK nessa segunda noite da farofa, né? Dessa vez foi uma coisa mais festa, mais colorida, né? Eu até li por aí que o estilista que fez esse vestido pra GK é francês e é conhecido por usar nas suas peças objetos e materiais que seriam descartados no lixo. Isso que eu chamo de moda reciclável, né, gente? Mas aí a gente tem um vestido feito de lixo que deve ter custado o olho da cara porque foi um francês que fez. Mais ou menos isso. Porque se a gente analisar esse vestido aí, gente, ele realmente parece que pegou aqueles cabos de computador que fica embaixo da mesa, juntando pó, atrás da estante da televisão, aquele monte de cabo, uns restos de festão que sobrou da decoração de Natal. Umas bolinhas de Natal tinha ali também, né? Tem as bolinhas também, gente. Num coube na árvore. Dá pra ver o lixo daqui, né? Mas pelo menos combina com a GK, né? Porque ela não mandou o lixo pra casa de todo mundo que ela quis convidar pra festa. Aí usar um vestido de lixo tem tudo a ver com esse negócio. Então fica temático com a festa, né, menino? Exatamente. Eu fico imaginando o francês fazendo a encomenda da GK falando Ah, é brasileira! Aquela lá que usa a bolsa pomba lá, a estesita. Vamos fazer aqui um negócio bem carnavalesco, que esse restinho que sobrou do Natal, esses fios aqui com a elestrite... Ela vai adorar, vai pagar milhões por ele, né? E pagou, né, gente? Pagou, com certeza pagou. Bom, e por falar em looks da GK, né? Ontem a gente não comentou, mas o primeiro look da GK lá na abertura da farofa, no primeiro dia, o de Kikito, né? De solzinho. Foi uma fortuna também. Segundo a revista Vogue, a GK teve que fazer três provas desse vestido em Paris pra ele ficar customizado, no tamanho certinho pra ela, e o valor não foi divulgado. Mas a Vogue chuta que uma peça sob medida dessa marca, este aparelho, pode ultrapassar a quantia de 100 mil dólares. Agora a gente fazendo a conversão pra real, com a cotação do dólar, é onde tá hoje, minha gente. Ela pagou mais de 500 mil reais esse vestido, isso sem contar as passagens a Paris pra fazer as provas, né, gente? É muito dinheiro pra um vestido só, né, gente? Pra você ficar parecendo o Kikito, né, o solzinho do... O sol do Teletubbies, a plantinha que rebola. Pelo amor de Deus, né, gente? Ficou até parecendo um pouco, sei lá, um abajur, não sei. E ela nem aproveita, o pior de tudo que ela nem aproveita é que ela fica muito pouco tempo usando essas roupas caras, gente. Tanto na primeira quanto na segunda noite da Farofa, ela trocou de look rapidinho pra uma roupinha mais confortável, que ela deve ter pago 15 reais na loja da Dorinha aqui embaixo. Exatamente! Entendeu? A Dorinha é realmente xixi. E é bem baratinho. Mas enfim, gente, mas ela faz essa troca porque é sempre um look muito desconfortável. Sim, é caríssimo, porém desconfortávelzíssimo, né? Não dá pra dançar. Não. Não dá pra você fazer o quê? Um xixizinho básico no barco. Na primeira noite ela não conseguia nem ficar com o microfone, porque era um cogumelo aqui, um cogumelo lá, um aqui. Exatamente, o shiitake, o shimeji e o cogumelo Paris, porque foi de lá que veio. Gente, é muito ruim, não tem como usar essas roupas, não. É pagar caro. Olha, a gente tava fazendo mais aqui uma equação do tanto que custa pra ela por um minuto que ela usa roupa. Ela ficou tão rápida, né? Deve ter uns 10 mil reais por minuto que ela ficou com o negócio. Exato, é muito dinheiro, gente. Aí você pensa, é 500 mil reais na roupa do solzinho do Teletub. Mas vai saber quanto que pagou desse daí, que é de cabo de energia, que foi reaproveitado no reciclável. Entendeu? Isso sem contar a bebida, a comida, o hotel, que ela paga pra todo mundo, pra depois o povo sair falando mal dela. É muito dinheiro de quê? Dinheiro não aceita desaforo, amiga. Ela disse que gastou 8 milhões na farofa desse ano, né? Ah, pelo amor de Deus. Sua metade disso foi roupinhas. Então, pra aproveitar esse dinheiro de outra forma. Nem que seja roupinhas. Na dorinha, por exemplo, você compra a loja. E a dorinha junto. É isso. Bom, mas pelo menos ela vai lá, troca de roupa, fica com uma coisinha mais confortável e aproveita a própria farofa, né? É verdade. Quem também foi aproveitar o segundo dia da farofa da GK foi Carlinhos Maia e o ex-marido Lucas Guimarães. Que não sei também se dá pra chamar de ex-marido, porque, né, vocês daí separaram, mas fica, vai, volta, né? Temos os poréns. Temos os poréns. Eles já não tinham ido no primeiro dia da farofa, porque parece que o Lucas tava doentinho, daí o Carlinhos ficou lá com ele pra cuidar. Não sei se o Lucas não tinha mais ninguém pra cuidar dele, teve que chamar o Carlinhos, né? Aí o Lucas melhorou e eles foram ontem e não se desgrudaram a festa inteira. Exatamente. E tem muita gente que tá julgando o Carlinhos e o Lucas por conta disso, né, gente? Estão acusando que, na verdade, eles terminaram o casamento só pra chamar a atenção do público, né? Que, na verdade, tudo era uma estratégia de marketing. Eles nunca se separaram. Na real, na real, eles nunca se separaram. É tenso isso, né? Porque, gente, que coisa sinistra se realmente foi assim, né? Mas eu não sei. Eu vejo de outra maneira. Eu acho que eles realmente tretaram, alguma coisa feia aconteceu, se pá até uma traição de repente, entendeu? E aí no calor da emoção, da treta, aquela coisa, a gritar aí e tudo mais, eles foram lá e terminaram, entendeu? Terminaram de verdade. Só que eles postam tudo, né? E aí nesse mesmo calor da emoção, eles foram lá e terminam. Já vão fazer o post do término. E ficou decretado, né? Exatamente. Só que não era assim. Não se pode fazer nada no calor da emoção, minha senhora. Que sempre vai dar ruim, entendeu? Afinal de contas, também eles estavam numa relação de 13 anos, gente. Uma relação de 13 anos, você acaba assim com ela, de uma hora pra outra, entendeu? Agora eles ficam nesse mimimi de tão junto, não tão junto. O Carlinhos já demonstrou estar super arrepente de ter terminado. Ele já postou, né? Que ele se arrepende do divórcio. Já falou por aí, entendeu? Já o Lucas tá numa outra vibe. Deu pra perceber. Você notou? O Lucas parece que tá curtindo a vida de solteiro. Porque eles foram lá na entrevista pro Multishow, né? Até deu pra perceber o Carlinhos tava falando. Ai, a gente se separou, mas a gente não se desgruda, né? A gente tá separado mais junto, não sei o quê. E o Lucas tava na vibe de, é, é mesmo, né? Não dá pra se separar. Mas o Carlinhos também tá bom só. Então fica aquela coisa, né, gente? Vai saber o que vai acontecer. Mas eu acho que esses dois aí, daqui a pouco, eles falam, gente, não deu pra separar. Não separamos, tamo junto. Eu acho que é inevitável disso acontecer mais hora, menos hora, né? Bom, em compensação, quem tá aproveitando ao máximo a farofa da GK são a MC Loma e as Gêmeas Lacração, né? Se você tá acompanhando a farofa pelas redes sociais, já percebeu que elas são as grandes estrelas da festa esse ano, né? Exatamente. E antes mesmo até da festa começar, gente. Porque elas já foram super bem recepcionadas pelos fãs no aeroporto. Vamos ver lá, ó. E vem do clima, balancê, balancê! Eu balancê, balancê! E vem do clima, balancê, balancê! Eu balancê, balancê, balancê! Gente, olha que loucura! Ovacionadas pelos seguidores. Ah, menino! Parece artista gringo chegando no Brasil, mas nem o Harry Styles teve uma recepção tão boa assim, não é mesmo? Tão calorosa, né? Então, imagina, você vê aquele público todo te esperando, gente. Eu acho o máximo. Mas, ó, nem tudo são flores, viu, gente? Porque a Loma tomou um tombão no banheiro no primeiro dia da farofa e foi feio de ver. Inclusive, vamos ver de novo. A pirra caiu, boi! A pirra caiu, a pirra caiu, galãs! Levou-te a pizera! Levou-te a pizera! Mas, gente, que situação, hein? Então, né? Cair assim do lado da privada que todo mundo zoou, pelo amor de Deus! Da farofa ainda, né? Então, gente, esse povo... E vocês viram a irmã da Deolane entrando ali do nada pra tentar ajudar, gente? Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Eu também não sei. Parece que ela tava só querendo aparecer nesse momento nos stories da Loma e da Gemela Caçã que tão bombando na internet, né? Mas não para por aí, não. Porque no segundo dia, a Loma tomou outro tomo. Mas quem caiu dessa vez foram os seus neurônios, gente. Que fizeram ela esquecer completamente o próprio nome. Ela não lembrar como que ela chamava, gente. Olha que perigo! Vamos ver! Gente, olha o que o álcool faz com a pessoa! Uma situação que chega, né? E a prima dela ali, a Gemela Caçã, falando Paloma, Paloma, Paloma. Ela não se ligava que tava ouvindo o próprio nome. Ela continuou esquecendo o nome, gente. É o álcool demais. Loma, juízo, mulher! Gente, imagina a ressaca que a MC Loma tá agora na farofa. Jesus, imagina só, né? Inclusive, por falar em ressaca, a gente tem uma novidade milagrosa pra indicar pra você nunca mais sofrer desse mal. Ainda mais nessa época com os jogos da Copa do Mundo, as festas de final de ano que já estão chegando. E até a farofa da GQ que tá rolando com tudo. Pois é, minha gente. Pega essa dica de milhões. Se você vai beber ou exagerar na comida, toma o novo pré-denque. Isso aí. Que você vai ficar pleníssimo no dia seguinte. Novo em folha. Prontinho pra outra. Exatamente. O novo é o anti-ressaca que funciona de verdade, né? É só tomar três cápsulas antes de beber que você vai ficar novo no dia seguinte. Nem vai mais lembrar o que é uma ressaca. Só vai lembrar das resenhas da noite anterior. Gente, é sério. Nós já provamos e aprovamos. É incrível. Além de te poupar das mazelas do dia seguinte, o novo também ajuda a não absorver a gordura dos petisquinhos, minha gente. Repõe as suas vitaminas essenciais e ainda possui componentes que ajudam na sua imunidade, te protegendo de todo mal. Amém. Amém, né? É mágico. Agora dá pra curtir a vida sem peso na consciência. E você encontra o novo na nossa lojinha na Bill Blue ou no QR Code, né? Olha só que chique. É isso aí. Pra pedir o novo pré-drink, é só apontar a câmera do seu telefone pro QR Code que tá aparecendo aqui do lado da tela ou acessar o link que a gente vai deixar na descrição do vídeo. E vai curtir a vida, minha filha. Exatamente. Mas agora voltando a falar da MC Loma, gente, ao contrário dos outros influenciadores que estão lá, né, toda hora querendo ficar perto de quem tem mais seguidor, só pra aparecer, a MC Loma e as gêmeas lacração, que são primas dela, né, estão fazendo amizade com o pessoal que trabalha na farmácia. Olha que fofura, gente. Olha esse vídeo. Ai, gente, e a tia da tapioca é uma fofura, gente. Ela adorou as meninas, né. Ela amou, deu uma vontadezinha de comer uma tapioquinha. A gente não almoçou ainda, então eu queria uma tapioquinha. Nossa, e elas estão amigas de todo mundo do pessoal do restaurante, com segurança pessoal do bar, elas ficam lá trocando uma ideia, né. A amizade linda e sincera, minha gente. Gente como a gente, né. É isso aí. Bom, e ainda falando das meninas, ontem, durante uma entrevista delas pra Tainara G, pro Multishow, né, a Tainara fez questão de dizer umas palavras bonitas pras três, né, dizendo que elas eram de verdade, não forçam situações, tem uma luz própria, que elas mereciam tudo que tava acontecendo com elas. Então, então, mas a Tainara tá fiadíssima, né, gente. Você sentiu? Eu senti que ela tava meio que falando isso pras meninas, elogiando sinceramente as meninas, mas querendo alfinetar umas outras pessoas, né. É. E olha, tudo realmente que a Loma e as meninas fazem, elas fazem na maior naturalidade, não querendo esconder nada do público, né, que vocês podem ver aí, elas filmaram os piores momentos da noite, provavelmente, né. E as redes sociais delas estão crescendo demais, sem parar por conta disso, né. Inclusive o Lucas Rangel, que também é outro influenciador digital gigantesco, disse que no ano passado, ninguém dava bola pra MC Loma e pras gêmeas lacração lá na farofa. Todo mundo meio que tinha vergonhinha delas, assim, entendeu? De se misturar, né. É, só que aí elas bombaram nas redes sociais do ano passado também. A gente mesmo aqui, na nossa cobertura da farofa do ano passado, a gente comentou muito da Loma e das meninas, né. E aí, esse ano, todo mundo chegou na farofa e colou nelas, entendeu? Só pra aparecer, aparecer nos stories dela, pra aparecer que são legais igual elas e tal. Então, a Tainara, hoje em dia, tá falando disso. Cuidado com esse pessoal que aproveita do brilho de vocês, que fica de papagaio de pirata, que fica babando ovo, né. A Tainara, hoje em dia, não está curtindo isso, né, gente. Mas se você já está curtindo a fofoca, não esquece de clicar no like, clica no dedão que está pra cima pra gente poder continuar com o gostinho de feliz e contente. Obrigado! Então, vamos! Bom, por falar na Tainara, hoje em dia, ontem ela também entrevistou os meninos do Diva Depressão, ali no tapete vermelho da farofa, né. E puxou o assunto com eles sobre os looks da festa, que eles sempre analisam e tudo mais, né. E perguntou pra eles quais tinham sido os melhores do primeiro dia da farofa, né. E o máximo de tudo isso foi que eles falaram que Pablo Vittar estava maravilhosa, Bianca, Boca Rosa estava incrível e não falaram nada da GK, né. A GK vestindo o rosto e o Diva Depressão nem reparou, gente. Não. Aí rolou também mais uma alfinetada da Tainara hoje nessa hora. Porque quando o Edu e o Fih falaram da roupa da Boca Rosa do primeiro dia, né, que era realmente, né, ela pegou a badaia, parece uma heroína de história em quadrinho e tal, né. Ficou maravilhosa. Daí eles redogiaram, falaram que ela estava maravilhosa, não sei o que, nananã. E a Tainara hoje disse que, é, Bianca, Boca, ela estava ótima mesmo, mas não ficou mais do que cinco minutos com aquele look. Ela não está aguardando nada, gente. Não, ela não está gostando dessa moda reciclável rapidinha, né. Mas, na verdade, ela está meio revoltes com multishow até agora ainda. A gente contou. Porque a gente contou pra vocês ontem que pra ela estar fazendo a vez de repórter na farofa da GK não é uma coisa tão confortável, porque ela também tem a festa dela, né, o São João da Thai e tal. E tivemos probleminhas lá com a GK nesse ano e agora ela virou repórterzinho da festa da GK e parece que ela foi reduzida a esse cargo, né. Ficou uma situação bem, bem complicadinha pra ela, né. Exatamente. E aí ela tá jogando, cuspindo fogo pra tudo que é lado, gente. Mas realmente, né, a Boca Rosa, ela fez aquela roupa pra tirar foto. Que ela tirou a foto, ela tirou a roupa. Terminou de tirar a foto. É bom que fique eternizado no Instagram dela, mas na vida real ela não passou mais do que cinco minutos. O pior é que ela teve um trabalho pra fazer isso, pra customizar com a badai e tudo mais. Ela não comprou pronta em algum lugar, né. Não, não. E deve ter ficado caro, porque o negócio parece alta costura, né, gente. Deve ter sido difícil pra vestir e pra tirar também. Porque eram umas tiras, umas correntes, uns negócios assim, um zelo, uma loucura. E aí, no final das contas, fica desconfortável também e não usa, né. E os meninos do Diva Depressão trouxeram a polêmica do abadá da farofa da GK à tona também, gente. Eles fizeram ali uma denúncia fashion, dizendo que ninguém mais tá usando esse negócio do abadá que a GK manda dentro ali daquele saco de lixo junto com os convites da festa, né. Inclusive, a GK mesmo, a dona da festa, não usa o abadá. Aí já tinha aparecido também Fernanda Paes Leme, né, que tava na primeira vez dela. Essa primeira farofa que ela tá indo, foi pela primeira vez, não vestiu o abadá. E usou o abadá, gente, como calcinha. Sim! O abadá tava ali atrás, só no furigo. Escondidinho, né? Exatamente. Tinha também um pedaço de abadá de segundo de lenço na cabeça, eu acho. Mas que tava ao contrário também, tava bem escondidinho aqui atrás, né. Não dava nem pra ver. Não tinha, ninguém tava usando o abadá. Ah, e os meninos do Diva Depressão também protestaram, falaram que não iam usar abadá. O Fih ainda amarrou um lencinho aqui. Pra dizer que tava, né? Só pra dizer. Mas também não tava. E, gente, realmente, né, é uma baita sacanagem. Porque a GK manda fazer abadá diferente pra todo dia, pra todo momento da festa. Ela mesma não usa, entendeu? E, gente, abadá é triste, hein? Abadá, não é todo mundo que fica bem em abadá, que fica confortável com abadá. Abadá fede. Abadá não é roupa. Abadá é ingresso. Essa festa é fechada, não precisa de ingresso, basta ser convidado. Então, pra que o abadá? Claramente, essa abadá é uma sacanagem de marca da GK. Pra todo mundo aparecer com o logo ali, com a marca da farofa da GK. Porque todo mundo sabe que, na verdade, a vontade da GK é transformar essa festa num grande festival. Com que todo mundo ali, né, você, a gente, qualquer pessoa que queira, né, possa comprar o ingresso pra poder ir na festa. Então, não existe coisa melhor do que ela tá com os principais influenciadores digitais do Brasil ali na festa, vestindo a camisa da festa dela, né? É que daí as pessoas não caíram mais, ainda mais esse ano, né? Todo mundo viu a visibilidade que a farofa trazia e queria ostentar looks, né? Mostrar uma roupa ali diferente, trocar de roupa várias vezes durante a noite, além da GK, né? Exatamente. Tá todo mundo querendo ir lá pra arrasar tanto quanto a GK, né? Exatamente. Não um abadazinho lá, né? Coitada da Narcisa, que a Narcisa ninguém avisou, ela foi de abadá. Ela foi, gente. Mas tava bonitinha que ela deu uma customizada. A abadá não gosta de abadá, não. Eu não gosto. Eu acho que eu também não iria, né? Primeiro que eu nunca fiquei bem em abadá. Eu sempre fico meio... E aí, abadá, gente, depois de cinco minutos, você começa a suar o abadá, ele não evapora o suor, começa a ficar fedido. O pior de tudo não é nem usar o abadá numa festa onde o abadá é o ingresso. Porque abadá não é roupa, abadá é ingresso. Beleza, você vai na festa, usa e depois acabou, entendeu? O pior é esse povo que fica usando o abadá do carnaval o ano inteiro. Vai pra academia com o abadá, gente. Entendeu? Suado, fedido, aquele cheiro que não sabe... É descartável, né? Não é pra ficar reciclando. Abadá não é roupa, não, gente. Abadá é tristeza. Bom, a gente comentou agora um pouco que a Fernanda Paesani foi pela primeira vez na Farofa, né? Outra pessoa que também estreou ontem foi a Dani Calabresa, né? Inclusive, ela estreou em grande estilo o Dan Sué até o Tchan no palco, né? É verdade. Ela zerou já de cara, né? É verdade. E, por falar na Dani, durante uma conversa com a Tainara, a gente... Ela disse que aquela noite ainda fazia parte da lua de mel dela, que ela casou agora há pouco, né? Daí foi ela, foi o marido. Ela até brincou que ela espera engravidar na Farofa, né? Que é uma coisa que aparentemente tem acontecido por lá, né? É, você tá aprendendo rotina em tradição já, né, gente? Porque Viih Tube, Boca Rosa, a MC Loma, né? Elas foram numa farofinha, depois de uns meses apareceram gravidíssimas, né? Inclusive, falando em Viih Tube... Lembra que ontem a gente disse que a Viih Tube tava indo dormir mais cedo na Farofa? Porque ela tá grávida, né? Mas que ela tava deixando o Eli, né? Tava liberando o Eli pra aproveitar a festa, mesmo sem ela. E que a gente disse que isso era muita confiança da parte dela, porque o Eli fazia estragos no BBB 22. Como a gente sempre comentou aqui ao longo de toda a nossa cobertura do BBB. Vocês lembram, né, gente? Mesmo sendo filmado o tempo todo dentro da casa mais videada do país, o Eli tava passando rodo em todo mundo. Ele tava, né? Se o parzinho romântico da vez dormia, ele já ia traduzir. Tava traçando tudo. Passou na frente dele, ele traçava. Pois muito bem, né? A gente avisou a Viih Tube. A Viih Tube deve não ter visto o vídeo de ontem. E acabou fazendo o quê? Liberando o Eli de novo. E aí, na madrugada de hoje, o Eli foi flagrado saindo do Dark Room sozinho. Pois é, né? Sem Viih Tube. De manhãzinha, meio que escondido, pra ver se ninguém tava vendo. Aí esse lado, hein, gente? Porque vocês sabem que esse Dark Room aí é o quarto escuro, né? É. É onde tem as coisas lá. Porque os celulares não são permitidos, né? Exatamente. Todo mundo que entra lá, entra pra fazer coisinha. Porque sabe que ali não vai virar story, não vai virar post, não vai virar tweet de ninguém. Entendeu? Aí ele tava lá sozinho, e ele saiu de lá sozinho. Agora, ao amanhecer, a... Eu não confiava, não, sabe? Eu não confiava também. Eu fui pra fora de casa, sabe? É, eu também não confiava. Eu ia investigar pra ver o que aconteceu, né? Eu acho que nem investiria, nem investigaria nada. Nem perdia, nem perdia tempo. Porque eu ia ter medo do que eu ia descobrir. É, né? Ai, 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 não. Bom, e por falar em descobrir coisas descobertas, né? Mas não do Dark Room, ontem teve uma influência, a Dora Figueiredo, que beijou o filho da Valesca Popozuda sem saber que ele era filho da Valesca Popozuda. E o melhor de tudo é que ela já tinha beijado a Valesca Popozuda na farofa do ano passado, né? Exatamente. Aí a Dora contou isso no Twitter, gente. Valesca Popozuda viu e respondeu, e disse o seguinte, que ele não seja ciumento, porque eu já vou chegar querendo bicho. Nossa. Olha, gente, mas isso aqui virou uma pegação em família do pau. Eu não tô conseguindo entender essa questão. Eu não sou muito bom em matemática, gente. Agora a gente tem que ver isso aí. Será que pegação em família pode ser em produção? Então, já é um outro nível que a gente nem via muito por aí. Isso acontece na farofa mesmo, né, gente? Essa farofa, olha, eu vou te colar. As pessoas vão pra curtir, né? Bom, enquanto todas as pessoas foram lá pra curtir, como eu falei, né? No final das contas, deu, Lani Bezerra não deu as caras na farofa até agora, como a gente tinha cogitado ontem, né? Porém, Deolane, em compensação, mostrou as coisas que ela tinha pra resolver aqui fora e deixar de ir na farofa, né? Ela fez um pronunciamento nas redes sociais, dizendo que ela vai fazer um pronunciamento hoje à noite, às 10h45, expondo os verdadeiros motivos que a levaram a desistir de A Fazenda 14. Gente, ela fez um pronunciamento pra falar que ela vai fazer um pronunciamento. Vocês entenderam? Ai, gente… Eu não aguento! E ela vai fazer isso hoje, às 22h45, que é o horário que A Fazenda entra no ar na Record. Ou seja, ela tá achando que ela vai tirar a audiência da Fazenda. Inclusive, hoje é noite, né, de prova de fazendeiro, dessas coisas, noite de decisão. Com certeza, quem é fã da Fazenda vai estar assistindo A Fazenda, né? E quem não é fã da Fazenda vai estar podendo assistir a transmissão da farofa da GK, não é mesmo? Porque hoje tem show de Simone, gente! Tem show de Ivete Sangalo e Ivete na farofa, ao vivo, né? Você acha que alguém vai estar prestando atenção no que a Deolane tem pra falar? Fala sério, né? E o que ela vai falar, gente? Ela vai falar o quê? Ela vai confirmar todas as especulações de manipulação que todo mundo já sabe desde que ela entrou na Fazenda? Quando já tivesse algum segredo, tanto sobre a Fazenda quanto da participação dela, né? Exatamente. E novamente, vamos dizer aqui, gente. Doutora Deolane, se a senhora estiver tentando queimar a Record e a Fazenda, você chegou muito tarde, querida. Porque a Record já tá toda cagada, faz muito tempo. E a Fazenda, a gente já sabe que é uma fraude, ó, há anos! O Brito Júnior sempre fala isso e lembra disso diariamente nas redes sociais dele. Até Marcos Mion já diz que o negócio ali é mais embaixo, entendeu? Então, minha filha, você não vai trazer novidade. Não, não é? Mas que traga, porque a gente adora se surpreender. É, dá até pra fazer um bolão do que ela vai falar. Ai, eu saí por causa disso, porque já é tão previsível pra fazer as alternativas, né? Dá pra fazer. De A a E. Qual é a alternativa? O que vocês acham que ela vai falar, gente? Já pode comentando aí, vai. Bom, e por falar em sair, né? Ontem teve gente tendo a capacidade de ser expulsa da farofa da GK. Gente, o motivo da expulsão foi uma acusação de assédio, gente. Abaixaria sem limites, abaixaria puríssima. Mas calma que antes da gente fofocar sobre isso, eu quero falar com você que tá assistindo a gente pela primeira vez. Agora que a gente se encontrou nessa fofoca boa, a gente não pode mais se perder na internet. Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se. Se você estiver vendo pelo YouTube, se estiver vendo pelo Facebook, é só clicar aqui em cima no botãozinho de seguir. Em qualquer um dos dois aplicativos, não esquece de acionar o sininho. Porque daí de segunda a sexta, quando o vídeo vai se entrar no ar, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone. E daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Agora sim, bora continuar com o buchicho? Bom, ontem durante o dia, o humorista Tiro Lipa, filho do Tiro, Erika, foi expulso da farofa da GK após assediar várias meninas durante uma brincadeira da festa que imitava a banheira do Gugu, né? Começaram a rolar vários vídeos nas redes sociais do Tiro Lipa puxando o biquíni das meninas e isso, obviamente, gerou uma revolta na internet. Ah, mas não tem como não gerar, gente. Foram vários momentos que ele fez essa brincadeira escrota em várias meninas diferentes, entendeu? Os biquinis das meninas caíam e elas ficavam nuas na frente de todo mundo. Só que todo mundo na farofa da GK e todo mundo gravando, todo mundo fazendo story pro Instagram, tirando fotinho, tudo indo pras redes sociais desse todo mundo, entendeu? Então é uma exposição gigantesca, né? A banheira do Gugu já era baixaria, a gente já sabia disso desde os anos 90, né, gente? Mas o Tiro Lipa conseguiu baixar ainda mais o nível dessa brincadeira na farofa da GK. Pois é. E aí, uma das meninas que foi vítima desse assédio que o Tiro Lipa fez ali na banheira, né? Foi a influenciadora Nicole Louise. E ela fez stories falando que ela se sentiu invadida, né? E que foi falta de respeito que o Tiro Lipa fez, né? E foi aí que o circo começou a pegar fogo, né, gente? Pois é, e com razão, né? Não é porque você tá lá brincando na banheira que alguém pode ir lá e tirar seu biquíni, né? Não existe. Muito feio, né? Isso não existe. Acabou. Isso aí não existe. Bom, e diante de toda essa repercussão negativa, a produção da farofa da GK decidiu expulsar o Tiro Lipa de lá. A capacidade que a pessoa teve, né? Pois é. Tem até uma imagem dele na recepção sendo convidado, às vezes pela administração do hotel lá, a se retirar do evento, né? Tem também rodando por aí na internet um vídeo onde dá pra ouvir também fãs da farofa, não sei, pessoas que estavam lá na porta do hotel querendo ver os famosos, protestando, gritando lá de longe, fora Tiro Lipa! Gente, o mais engraçado é que a farofa da GK é conhecida por ser uma festa de extrema baixaria. Todo mundo pega todo mundo, tem o tal do Dark Room, onde ele exertava e tudo mais. Aí o Tiro Lipa, ele foi tão extremo que ele conseguiu fazer uma baixaria que não era aceitável na farofa da GK, que é a pura baixaria, mas realmente ele passou de todos os ministros, né gente? E aí a farofa até emitiu um comunicado oficial falando sobre a expulsão do Tiro Lipa, né? Só que não citou o nome dele, né gente? Às vezes porque ele é meio amiguinho da GK. É bem amigo da GK, inclusive, né? E aí nesse comunicado eles dizem que a festa repudia esse tipo de comportamento, que ao mínimo que eles tinham que falar mesmo, né? A gente só faltava bater palma, né? Aí a GK mesmo, ela não falou nada sobre o assunto, ela ficou pianinho, na verdade ela só compartilhou esse mesmo comunicado que saiu na conta oficial da festa, aí ela colocou nos stories dela, entendeu? Mas ela falar ali, ó, a gente ouvir da boca dela alguma coisa, não rolou nada. E ontem, durante a transmissão no Multishow, a gente observou, a gente percebeu a GK um pouquinho mais tímida do que na primeira transmissão do primeiro dia, né? Deu pra perceber mesmo, né? Ela nem entrou no palco, né? Que no primeiro dia ela entrou com a roupa lá do Kikito, ela entrou, né? Ela fez a entrada triunfal dela. Nessa segunda noite, depois desse ocorrido aí, ela não fez essa apresentação da festa ali. Foi direto pro show, né? Isso, foi direto pro show. E demorou pra ela dar as caras, tanto que o look dela foi revelado muito, muito, muito tarde, né? Que é uma das coisas mais esperadas da noite, né? Verdade. Mas olha, na hora da brincadeira infeliz e escrota do Tirolipa, a GK tava lá, tava vendo tudo que tava acontecendo e tava filmando tudo também, né? Então, complicado, né? Nossa, ela deve ter ficado tão brava com o Tirolipa, dele ter dado essa mancada na festa, né? Mas acho que... Conheceram da GK do jeito que a gente conhece, né? É, mas é que... É... Agora, teve também muita gente que tava reclamando que o Multishow, gente, não falou nada. Pois é. Que o Multishow, que é um canal da Globo, que tá transmitindo a farofa, promovendo bastante a farofa, transformando ela realmente aí, né? Agora, numa coisa nacional mesmo, passando na televisão. E ontem cabia, né? Eles começarem a transmissão contando o que tinha acontecido, que a pessoa tinha sido expulsa, que já tava tudo bem, que a situação já tava controlada. Não houve nenhuma informação dessa, não falaram nada. E a galera ficou achando que estavam passando pano pra festas, GK passando pano pro Tirolipa. Ah, eu sei, né? O povo fala muito na internet, mas realmente ficou tudo muito esquisito, né? Nem nas redes sociais o Multishow falou nada, né? Faltou, às vezes, compartilhar o que a minha GK fez, né? Exato. Pelo menos compartilhar esse post da conta oficial da farofa, né, gente? Exatamente. Bom, obviamente que depois de tudo isso, né? Depois de ser expulso da farofa da GK, Tirolipa apareceu nas redes sociais com um vídeo pra se pronunciar sobre a polêmica toda e colocou a legenda. Meu esclarecimento e meu pedido de desculpas. Amenzinho, carinha chorando, hashtag perdão, hashtag mais amor, hashtag Deus sabe de todas as coisas. Fala, pessoal. Depois de ter conversado com a GK e toda a produção da farofa, eu quero aqui pedir desculpa a todas as meninas, né? Eu tentei levar uma brincadeira, tentei levar uma alegria pra farofa, mas eu me excedi. De fato, aquele clima de farofa de que tudo pode, né? Errei e tô aqui pra pedir perdão a você, Nicole, e outras que se sentiram, né? Feridas. A gente que trabalha com comédia é muito complicado pra gente, né? Eu vim aqui com a minha esposa, sou pai de duas filhas mulheres, não queria também isso pras minhas filhas, então tô pedindo perdão e resolvi me retirar da farofa. Conversei com a GK e falei, não quero prejudicar a festa. A festa vai continuar, aproveitem. A festa é pra vocês e isso serve de aprendizado, não só pra mim, como pra muitos outros comediantes de que o menos é mais e, de fato, eu passei do ponto. Minha intenção não foi essa. Só queria ter levado a alegria, mas infelizmente aconteceu isso. Perdão, boa festa a todos aí da farofa. Gente, o melhor desse vídeo é que ele fala que ele resolveu se retirar da farofa quando todo mundo sabe que, na verdade, ele foi expulso, né? Então ele já começa cagando aí, né? Aí depois ele fala, a gente que trabalha com comédia é muito complicado. Não, não é complicado. Isso não é comédia, né? Não, isso daí não é comédia, isso daí é assédio, entendeu? E é muito fácil você fazer piada, você fazer comédia sem desrespeitar os outros. É só você ter bom senso, né, Tirulipa? Vamos analisar isso aí. E também tem essa parte que ele fala, vim aqui com a minha esposa, né? Querendo usar a esposa dele até às vezes como escudo das acusações. Só que ele vira a câmera pra escura, a esposa tá escorada assim, tapando a cara, bem brava. Nossa, essa daí é a outra que devia estar muito brava com ele, muito pé da vida, né? Ai, gente, porque foi muito feio mesmo, né, gente? E é horrível ver isso vindo do Tirulipa, porque ele sempre passa mensagem sobre o respeito à família brasileira nas redes sociais dele, né? Aí ele não respeitou nenhuma família da farofa, nem a dele, porque ele tem a esposa dele, tem filha também, nem a das meninas todas que ele tirou o biquíni, né? Nem a de ninguém, né? Então, ou seja, Tirulipa, um péssimo exemplo a ser seguido, e é isso. Isso daí foi pra farofa e saiu com um grande cancelamento em cima dele, né? Exatamente. Bom, e por falar em cancelamento, hoje à noite a gente ia ter o show da Anitta lá na farofa da GK, porém agora de manhã a assessoria emitiu um comunicado dizendo que a Anitta foi internada por recomendação médica e não poderá se apresentar, né? O bom é que nesse comunicado eles dizem que a Anitta volta às atividades normalmente amanhã, que é a previsão de alta dela, né? Que também é exatamente o dia que já não vai mais estar rolando o farofa da GK. Exatamente, né? Mas a Anitta vai estar pronta pra fazer um show que não vai existir, não é mesmo? Gente, e ontem a farofa da GK tinha anunciado que hoje eles iam ter uma atração surpresa, né? Depois anunciaram que a atração surpresa era a Gloria Groove, né? Provavelmente eles já tinham sido avisados que a Anitta não estava muito bem, né? E a Gloria, na verdade, vai substituir a Anitta no show dessa noite, né, gente? Acho que a Gloria também, como ela é contratada do Multishow, né? Ela apresenta música boa ao vivo lá no canal e tal. Deve ter sido mais fácil de esquematizar essa substituição, né, gente? Mas agora vamos falar aqui da parte engraçada, pra não dizer dramática, dessa história toda, né? O azar da GK esse ano com a farofa, gente. Até o show mais esperado da festa, que é o da Anitta, foi cancelado. E o pior, gente, é que a Anitta é uma das melhores amigas da GK. E a chance do show da melhor amiga da GK ser cancelada na festa de aniversário da GK era quase zero. Mas aconteceu. Deu ruim, né? E tá dando muita coisa ruim nessa palopla, né? Então, né, parece que é uma em seguida da outra que tá vindo. Exatamente, a de 2021 foi linda, aclamada. E essa aqui vai, olha, ladeira abaixo. E voltamos para os tempos atuais. Curtiram essa viagem no tempo do universo? Virou festa causada pelo Tirolipa, né? Inclusive, a gente tem até algumas atualizações sobre os assuntos que a gente comentou nesse vídeo de quarta, né? Primeiro que a live da Deolane foi pura vergonha alheia. A gente até comentou tudo sobre a live no Virou Festa de ontem, que tá no ar. A Deolane não fez o Tirolipa e tirou do ar, né? Mas a novidade é que, segundo o jornalista Irlan Bastos, a produção da Fazenda também assistiu essa live da Deolane e se rachou de rir das coisas que ela ficou lá expondo sobre eles, né? É verdade. Se a Deolane achou que iria afrontar a galera da Record, né? Na verdade, ela garantiu boas gargalhadas pra eles, né? Pois é, né? No final das coisas, analisando aqui direitinho, Deolane é mais engraçado que o Tirolipa, hein? Eu tô achando. E por falar em Tirolipa, depois de ser expulso da farofa, gente, ele parou de seguir a GK no Instagram, entendeu? Mesmo eles sendo amigos ali de longa data, inclusive ele também ficou fazendo várias zoeiras sobre a expulsão dele, tentando diminuir o problema, tentando diminuir, fazendo de quanto que não era tão sério assim, não sei o quê, né? Certamente, essa história do Tirolipa foi o maior caroço encontrado na farofa desse ano, não é mesmo? Mas olha, pouco tempo depois, Tirolipa voltou a seguir a GK, entendeu? E a GK mesmo nunca parou de seguir ele. Então acho que ela deve ter... Parou de me seguir agora? Para de ser doido! Para de ser otário, moleque! Qual que você fez agora pra ficar de mimimi? Na verdade, o KJK também não tem papo de dar limpa, né? Pois é, menino. Bom, mas mesmo que tenha sido apenas uma ira passageira ou uma falta de personalidade mesmo, ele pagou mais esse nico, ele conseguiu. Exatamente, pra coleção, né? Na verdade. Bom, e as sofocas não param, né? Qualquer novidade a gente vai atualizando vocês lá nas redes sociais, por isso siga o Vira um Festa no Instagram e também lá no Twitter, né? Exatamente, segue a gente também nos perfis pessoais, no Instagram aqui do Titi e o Instagram do Xandefe também. Ela conta pra gente o que você achou da farofa desse ano e assim, se ela realmente virar um evento aberto, você compraria ingresso pra ir pra farofa da GK? Conta pra gente, enquanto você vai fazer seu comentário, não esqueça de usar a hashtag censurados sim, derrotados jamais. Nunca, jamais, né? Exatamente. Inclusive, ainda por causa do Tiro Lipa, a nossa playlist da farofa da GK vai pra sempre ficar fora da ordem por causa desse vídeo de quarta que a gente repostou hoje, sexta-feira, né? Foi sim. Inclusive, hoje foi reprise, mas no domingo tem vídeo inédito lá no nosso clubinho, né? Então, se você é fã do Vira um Festa e sente saudade da gente no final de semana, você tem que fazer parte do nosso clube de membros, o clube oficial dos abacaxi. Exatamente. Além de apoiar o Vira um Festa, você passa a ter acesso a conteúdos secretos, como todos os nossos erros de gravação, cenas cortadas do vídeo. Todo domingo tem vídeo exclusivo no clubinho, né? E aí, minha gente, também tem uma playlist na página inicial do canal, ó, com dezenas de vídeos que só quem é membro do clube pode assistir e maratonar. Além de tudo isso, você também vai ganhar um selo de fidelidade ao lado do seu nome aqui no Vira um Festa pra você aparecer com destaque nos comentários e nos chats. Exatamente. E também vai poder usar os emojis exclusivos em seus comentários, os emojis com as nossas carinhas, carinhas da Ulana. É um luxo, é uma fofura. Ó, pra se tornar membro do clubinho, é só apontar a câmera do seu telefone pro QR Code que tá aparecendo aqui do lado ou acessar o link que a gente vai deixar na descrição do vídeo pra você. Exatamente. Enquanto você dá uma olhadinha no nosso clube de membros, aproveita pra fazer uma maratona virou festa com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente. Não vai embora agora não, já vai pro próximo vídeo porque a gente já tá lá te esperando com mais fofoca. Um beijoca, até o próximo e tchau, tchau. 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 Tchau.